O feriado de 7 de setembro acontece em um cenário de alta tensão para a política brasileira. Manifestações foram convocadas pelo presidente Jair Bolsonaro, que tenta mobilizar suas bases diante de uma popularidade em queda e confrontos com o Judiciário. Em Brasília, milhares de pessoas se reuniram com bandeiras de Bolsonaro, rezaram e pediram o impeachment dos juízes do Supremo Tribunal Federal, que abriram investigações contra o presidente. Um aparato de 5 mil policiais foi mobilizado na capital federal para proteger os edifícios públicos e prevenir episódios de violência. Na segunda-feira à noite, centenas de manifestantes já estavam reunidos no local e conseguiram furar o bloqueio policial, liberando a passagem de caminhões e outros veículos na esplanada dos ministérios. Na Avenida Paulista, no centro de São Paulo, a movimentação ainda era pequena pela manhã. Bandeiras do Brasil e Estados Unidos estavam lado a lado e cartazes em inglês também faziam parte do protesto. Ambulantes aproveitaram a oportunidade e vendiam camisas, bonés e outros itens para os presentes no ato. No Rio de Janeiro, o local escolhido pelos apoiadores do presidente para a manifestação foi a Praia de Copacabana. A pauta contra o STF também era uma das principais e gritos de Lula na prisão também foram registrados. De acordo com pesquisas, o ex-presidente petista tem uma ampla vantagem sobre Bolsonaro nas próximas eleições presidenciais que se anunciam como as mais polarizadas da história do Brasil. Obrigado. Obrigado.